Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste do conteúdo. E se você quiser participar dos cursos do EstudaMais que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também com cursos militares, o link desses cursos fica na descrição. A solubilidade de qualquer substância ela depende do tipo de solvente em que ela está dispersa, de quantidade desse solvente e da temperatura. Assim é necessário mencionar esses fatores quando se refere à solubilidade de uma substância. O gráfico a seguir ele apresenta a solubilidade de dois sais A e B. Temos aqui a solubilidade em gramas desses sais para cada 100 gramas de água. Aqui você observa a solubilidade no eixo Y em relação à temperatura no eixo X. Então observe que quando você vai aumentando a temperatura, o que acontece com a solubilidade do A? A solubilidade dele vai aumentando, ela está crescendo. O gráfico está aumentando aqui, então a solubilidade aqui está aumentando. No caso do B, a solubilidade começa a aumentar, mas quando chega em 20 graus ali, ela começa a se manter constante e depois ela desce. Acima de 20 graus você observa que ela está caindo ali a solubilidade. Então é uma solubilidade que quando ela fica muito alta a temperatura, ela vai começar a ficar muito baixa. solubilidade. Então esse é o comportamento que a gente tem desse A e desse sal B. Agora vamos ao que se pede aqui na questão. Após a análise do gráfico, responda ao que se pede. É possível dissolver em recipientes separados 40 gramas de cada um dos sais A e B em 100 gramas de água a 20 graus Celsius? Justifique. Bom, são 40 gramas e 20 graus. Então você vai observar aqui, 40 gramas. 40 gramas vai dar bem no ponto de intersecção entre os dois a 20 graus Celsius. Então sim, é possível. Observe que os dois vão estar em ambientes separados, se a solubilidade da água vai ser afetada aí. Mas sim, é possível. Vamos marcar aqui, ó. Sim, é possível, pois na temperatura de 20 graus Celsius, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Cs, que é o coeficiente de solubilidade, solubilidade é de 40 gramas, para os dois sais, tá? 40 gramas do... Eu vou colocar aqui, ó. por 100 gramas de água, para os dois sais. Os dois sais. Então assim, pessoal, bem nos 40 gramas, a solução, ela vai ficar saturada. Que é o que o exercício estava perguntando, se é possível dissolver. Sim, nesse caso, é possível dissolver. Agora, se fosse 45 gramas, se fosse 50 gramas, ó, que está aqui, aí já não seria mais possível. Você teria uma solução com corpo de fundo ou uma solução super saturada, né? Se fosse possível fazer a super saturada, no caso. A letra B fala que a temperatura de 50 graus Celsius, que soluto é mais solúvel? Ah, e é o soluto A, né? Porque, ó, o soluto A, a 50 graus Celsius, o B, ó, ele vai bater aqui. Que vai dar uma temperatura menor do que 40. Sei lá, uns 35, 36, não sei, por aí. Já com relação, nos 50 graus Celsius, o A, acho que ele vai passar dos 80, ó. Vai ficar lá acima dos, sei lá, quase uns 90, tá bom? Então vai ser o B. E aí a gente já viu ali pela análise do gráfico, que será o B, tá? O soluto B. Vamos marcar assim, ó. O soluto. Ah, não, desculpa, é o A, né? É o A, ó. O soluto A. A temperatura de 50 é que soluto é mais solúvel, né? O soluto A será mais solúvel. Mais solúvel. Tá bom? Então dá pra solubilizar mais ele do que o B, ok? Bom, pessoal, terminamos aqui a resolução deste exercício, fazendo análise do gráfico dessas soluções aqui, pra saber com relação à solubilidade como é que elas se comportam, essas curvas. Espero que vocês tenham gostado da resolução do exercício. E se gostaram, não esqueçam de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais, pra receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos cursos do Estuda Mais, como eu disse inicialmente, o link deles está na descrição. Se você precisar de aulas particulares de química, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está aqui na descrição do vídeo também. e se inscrever no canal do Estuda Mais.